Salve galera do GlassPullet, com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui, beleza? O que a gente consegue nesta caixa incrível, beleza? Protótipo de distribuidor. Eu já abri uma caixa dessa em lives, beleza? Ganhei uma moto lá da Camarão, vou mostrar para vocês o modelo, beleza? E vamos ver o que a gente vai conseguir nela aqui agora, certo? Olha lá, ganhamos mais um modelo aí de motocicleta. Não sei qual que é, vou estar dando uma olhada lá na base daqui a pouco. Antes disso, para a gente poder estar indo lá, eu estou com 7 caramelos aqui e eu vou enfrentar o Boss, beleza? Para a gente conseguir aquelas peças de enfeite, galera, a gente precisa estar colocando essas luzinhas aqui, beleza? Que a gente consegue aqui mesmo, já tem vídeo no canal explicando como, certo? Olha lá, já conseguimos mais dois e vamos juntando. Eu não estava abrindo muito dessas caixas porque eu estava juntando 20 de cada dessa daqui, ó. Para poder estar pegando a moto, vamos lá no posto de gasolina agora também mostrar para vocês esta moto lá no posto, beleza? Só que antes, vamos usar esses caramelos para poder estar fazendo a eliminação do primeiro noel que tem aqui. Galera, se você está chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo. Marque até minhas notificações para você não perder nenhuma novidade, hein? Tamo junto. Vai ter sorteio de gift card, beleza? Vamos lá, já fizemos a eliminação aqui da primeira horda. Opa, pera aí noel, não fica brabo. Ah, me acertou, quase. Tu é brabo então, né, rapaz? Toma tiro aí, ó. Deixar a gangue dele vir. Opa, me trava não, me trava não. Fazer a eliminação dele bem rapidinho aqui. Cara, essa BSS é uma arma incrível. É só travar aqui, ó, porque ele não acerta a gente, sendo que ele está vindo muito próximo. Ih, rapaz, ó, falei para vocês? Vai vir mais uns amiguinhos dele ali. Eu fico um pouco longe porque trava um pouco, tá vendo? Quando esses carinhas vêm. Vai ter a eliminação que pode ver que agora a gente vai estar evoluindo o passe. Mano, eu vou destruir ele na granada, ó. Ou, ah não, quase me acerta ainda. Já era. Ó, evoluímos aqui o passe. Deixa eu ver aqui o que veio. Beleza, a caixa do infinito. Mais coisas, rapaz, estava chovendo pra caramba aqui agora há pouco. Ó, e ele também dropa bastante e tem interessante, beleza? Ó, já conseguimos mais coisas aqui. Deixa eu pegar tudo. Acho que não tem nenhum aqui, né, com três, para a gente poder estar fazendo mais dessas... Esses fragmentos. Não. Então, é o seguinte, daqui eu não tenho mais nada para poder estar fazendo aqui, né. Deixa eu ver. Vou deixar essas luzinhas aqui para desocupar espaço. Vamos lá agora no posto de gasolina para estar pegando a moto que tem lá, beleza? É um modelo exclusivo e eu vou estar utilizando ela aí nas lives aí e tudo mais. Vamos lá para o posto de gasolina agora. Cara, vai faltar 11 horas ali para poder estar resetando. Velho, eu estou sem combustível, ó. Tenho que pegar gasolina na minha base. Não sei se vai dar para eu ir até lá, não. Não, não, não. Dá sim, ó. Tá vendo? A moto é bem econômica, cara. Vai dar para eu voltar para casa ainda, eu espero. Vamos lá. Beleza? Chegamos aqui. E, mano, se estiver gostando da gameplay aí, já deixa o seu like também para fortalecer, beleza? Se quiser também e puder, confira aí o nosso programa de membros. Olha lá, muito bom esta moto aqui. Grande salve para o Jonas aí, tá? Que é um membro Dark Core. Valeu mesmo, o Apolo também. Se inscreva lá no canal do Apolo. Olha lá, 22 dias para a gente poder estar recebendo esta moto aqui. Ó, dá para a gente estar movendo ela também, beleza? Haha, caramba. É um trenó, né, mano? É um trenó, um trenó. Vamos colocar aqui, ó. 20. 20 dessa daqui. Eu estou colocando em cima do... Mas é aqui, ó. Ô, garoto. Coisa boa, vai lá. Ó, dropou mais o modelo natalino ali, ó. Muito bem. É um prazer trabalhar com você. Ó como é que é a moto, mano. Muito bonita mesmo. Vamos voltar lá? Que agora eu vou lá dar para a base para a gente poder estar pintando. E vendo o quanto de tinta ela vai pedir, né? Eu acho que ela vai pedir o quê? Vermelho, amarelo? No máximo, né? E chegamos aqui. Vou mostrar para vocês, ó. Pera aí. Cadê as motos? Qual que foi a moto que a gente conseguiu? Ó, foi essa daqui. Não, vamos ver. Essa é a Gênesis. Eu já tenho. Eu vou pelo emblema. Ó, foi essa daqui. Comandante. Ah, não. Eu peguei a moto repetida, então. Porque essa eu já tenho. Deixa eu ver aqui. Caramelo. Deixa eu ver. Ó, essa foi a que a gente pegou lá no posto de gasolina, né? Ó lá, ó. Faz o que eu falei. É trinta vermelha e dez amarelo. Beleza? Mas a moto lá que veio, o emblema dela é esse daqui, cara. Eu já tenho ela. Eu peguei o modelo repetido. Vê se pode. Aí não dá, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Vou dar uma olhada por aqui. Ah, eu ganhei essa daqui também, tá? Modelo camarão. Vou ver se eu monto ela ali também, beleza? Lá naquela árvore de Natal. Ah, não. Aqui, ó. Moto militar. Ah, não, 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 não. Não veio repetida, não. Ali, ó. Veio a moto militar. Eu não tinha. Perfeito. Tá vendo o modelo dela aí? Modelo militar. Eu tava achando estranho, cara. Falei, oxe, como pode isso? Então, deixa eu pegar as tintas aqui. Ó, a primeira que eu vou montar é essa daqui, modelo militar. Que foi a que a gente conseguiu agora, repintar. Beleza? Cara, deixa eu pegar uma água aqui, porque... A moto tá sujinha. Deixa eu ver, eu não tenho... É, não tenho aqui não. Deixa eu pegar. É, não deu tanta diferença assim não, né, mano? Mano, vou colocar gasolina nela, né? Não é possível. Deixa eu pegar um galão aqui e colocar nela também, que eu acabei de esquecer, né? Pronto. Só pra gente poder tá vendo o modelo aí, ó. Como é que é? Caraca, mano, muito bonito, hein? Gostei. Eu não tinha esse modelo aqui não, mano. Ele é bem antigo esse modelo, beleza? Vamos colocar outro. Agora aquele lá, o... O camarão. Vamos repintar ela. A gente conseguiu também esse lá na árvore. Beleza? Vamos ver como é que é. É como se fosse aquela... Caraca, mano. Mas é bonita também, viu? É como se fosse aquela... Eu esqueci lá, a Leviathan, né? Uma Leviathan camarão. Bonita, hein, mano? Fazer tipo um... Uma apresentação aí da moto. Gostei. Gostei. Muito boa. E agora, por último, que é aquela que tá lá embaixo. Cadê? Model Sinus. Caraca, mano. Olha o trenó. Como é que é, bicho? Podia ter um barulho diferente, mas olha o tamanho disso, bicho. Caraca, mano. Motão, hein? Motão. Eu vou utilizar... Lógico que eu vou usar esse aqui, mano. Olha. Será que dá pra gente entrar na base com ela? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Galera, onde eu consegui colocar a moto? Olha o acelerão dela. Se liga. Tá, pega, mano. Então é isso, tá, mano? Espero que vocês tenham gostado aí. Eu vou ver se eu trago um vídeo agora lá no... É lá no caminhão que tá faltando só algumas poucas peças pra eu poder estar montando. Aqui eu não vou conseguir... Ah, consigo sim, ó. Dá pra deixar a moto bem aqui. Então, mano, eu vou fazer até uma pose aqui, ó, pro vídeo. Pera aí. Vamos tomar uma água, né, mano? Com sede também não dá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Beleza. Caramba, meu jogo até fechou. Até travou aqui. Tive que abrir de novo. Olha lá. Ah, garoto. Fazer uma pose aí. Boa, mano. Sucesso. Galera, comentem aí o que vocês acharam. E se assistiu até aqui, deixe seu likezão aí pra fortalecer. Se é novo no canal, se inscreva. Seja muito bem-vindo. E um grande abraço e fui!